Mais uma imagem intrigante da natureza, veja só Consultamos o especialista em falo e flora, o biólogo André Maia, para explicar o que está acontecendo Não é nada que você está pensando, viu Fábio Barra? Na realidade isso é o ovo opositor O que está acontecendo aí? Essa mosca está depositando os seus ovos, algumas delas depositando até as próprias larvas Dentro das lagartas, as lagartas continuam inocentemente e a partir do momento que esses ovos vão implodindo Essas larvas vão desenvolvendo, elas vão consumindo a lagarta e a lagarta está condenada à morte O nome dessa relação ecológica na ecologia é chamado de parasitismo Onde a mosca coloca as suas larvas, que são parasitas, para que elas possam se alimentar das lagartas Ocasionando assim a morte das mesmas Então o que vocês estão vendo aí, nada mais é que um ovo opositor, o rio Diógenes Agradecer ao biólogo André Maia e já chamou você aí para saber da sua opinião sobre isso É, concordo, mas em partes, né? Eu divirjo de alguns pontos aí, porque o Biala está bom, ele estudou, ele é professor e tal Mas tem coisas que só tem na vida, não está nos livros, não está nas universidades E o que essa mosca está fazendo, não é com intenção de matar a lagarta É outra coisa que ela está querendo, é outra coisa Talvez ela queira interagir com um lugar de certos prazeres, com outro animal Interação social dos animais, já acontece Você veja que ela chega com todo carinho por trás, pincela Aí a lagarta, ela oferece uma resistência Ela dá uma subida assim Pode também ser tão... Não, não pode As lagartas têm essa cultura de, não, tem que fazer um jogo aqui Não vou As lagartas têm essa cultura? Você está afirmando isso? É Uma vez eu estava, tal qual essa mosca Moscando É, estava ali, né? Feito mosca de padaria, vendo o que é que... A varejeira É, onde eu poderia pincelar, né? Onde eu poderia... ele chama de parasitismo Sim Mas não é bem isso Você chama de quê? Eu chamo de pincelarismo, né? A gente vai só ver como é Então eu... Eu estava num ambiente, né? Bem... Bem acolhedor, né? Bem hospitaleiro Musiquinha massa rolando De repente Eu vejo Na minha frente, assim Uma lagartas Ela era da Itália, eu acho Com esses pelinhos, velho, douradinho Igual, igual a bichinha aqui Tá vendo esses pelinhos, assim? Que coisa, velho, espelinho douradinho Meu Deus, cara Cheguei lá Lagartas Aí ela... Amore Amore Amore, fio Eu... Zzzzzzzzzz Então eu... Catei que ela era italiana, né? Agora que vem o iPhone Agora o iPhone vem Aí a lagarta veio para trás, aí eu comecei a querer panasitar ela né, cheguei pertinho e ela fez igual a lagarta, eu disse não desculpe aqui tá apertado aqui, muita gente, você quer uma cervejinha, quer uma água, eu posso ir buscar, mas porque tá apertado aqui né, aí toda vez que eu encostava ela, ela dava até que foi 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 daqui a pouco, ontem ela estava totalmente parasitada na puta e eu FUNICULI 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 HONICULI Isso acontece, como é que ele vai? Na metade da história, eu conto para vocês